A beleza desta noite e a forma como nós podemos, de uma forma tão simples, agradecer a Deus, eu gostaria de concluir com uma historinha que resume aquilo que eu gostaria de dizer nesta noite. E ela nos diz o seguinte, havia um jovenzinho que morava no interior, ele tinha um grande sonho e o seu sonho era ser médico, os pais sabiam que ele jamais conseguiria realizar a maravilha desse sonho, porque os pais eram agricultores e eles moravam no interior ao passo que a faculdade de medicina ficava na capital, portanto era um sonho que aquela criança jamais realizaria, mas o menino era inteligente e persistente e por causa disso ele estudou, estudou, estudou e numa espécie de milagre ele conseguiu dinheiro suficiente para vir à capital, fez o vestibular e conseguiu passar para o curso de medicina. Os pais agricultores começaram então a multiplicar os seus trabalhos e pedindo a ajuda dos parentes que eram igualmente pobres, finalmente conseguiram alugar um pequeno quarto, onde o jovem haveria de habitar aqui na cidade porque ele havia passado em uma universidade federal e mensalmente eles mandavam dinheiro para o seu filho para que aquele garoto pudesse se sustentar. Pois bem, o rapaz comprou alguns livros a mais e o resultado, o dinheiro faltou. E ele entrou em desespero, porque agora não tinha dinheiro mais para comer. E naquela noite a fome foi imensa e o desespero maior ainda. Qual o resultado? Ele disse, não estou aguentando, eu tenho que pedir esmola aqui nesse bairro popular onde eu moro, mas é noite, será que alguém vai me abrir a porta? Será que alguém vai ter a caridade para comigo? E ele foi olhando aquelas casas pobres e finalmente, vencido pela fome, teve a coragem de bater em uma dessas portas. Quando ele bateu na porta, uma senhora muito pobre abriu aquela porta e olhou para aquele jovem. O jovem teve vergonha de pedir comida e por causa disso, envergonhado, disse tremendo, minha senhora, a senhora se importa de me dar um copo d'água? Mas aquela mulher que conhecia o que era fome, olhando para aquele rapaz, disse, olha, água eu não tenho, mas eu vou ver o que eu tenho na geladeira. Entrando em casa, abriu a sua geladeirinha e ali pegou um pão, esquentou, colocou um pouco de manteiga, colocou um salame dentro e colocando em um copo leite, foi até o rapaz e disse, olha, o que eu posso dar para você é isso. E o rapaz comeu aquele pão como se fosse a maior iguaria do mundo e tomou aquele copo de leite com alegria imensa, matando finalmente a sua fome. Depois, devolveu o copo e o prato para aquela senhora e olhou bem o rosto daquela que ele desejava guardar para sempre no seu coração. E era uma mulher muito branca e que tinha uma mancha vermelha em uma das bochechas. Pois bem, o tempo passou e o jovem agora já era médico. Tinha um consultório particular e tinha também, era também funcionário do SUS. E um dia, ali, quando estava atendendo as pessoas mais pobres no SUS, entra uma senhora. E quando ele viu aquela senhora, ele reconheceu que foi aquela senhora que lhe havia dado o pão e o copo de leite. Ela não reconheceu, mas ele sabia que era ela. Ele pediu que ela sentasse e pediu que ela contasse o que ela desejava. Ela disse, doutor, eu estou com essa mancha no meu rosto e ela está crescendo cada vez mais. E eu não sei o que fazer. E ele, ao examinar, disse, minha senhora, a senhora está com câncer de pele no seu rosto. E a senhora precisa fazer uma cirurgia amanhã, porque senão isso vai se alastrar. E ela disse, doutor, eu não tenho dinheiro, eu sou uma mulher pobre. E ele disse, a senhora vai fazer essa cirurgia e vai ser no meu consultório. E ela disse, eu não posso, eu não tenho como pagar o senhor. E ele disse, a senhora fará essa cirurgia. Qual o resultado? A insistência do médico foi tão grande que ela finalmente aceitou. E ele disse, não se preocupe, depois eu lhe darei a nota com as despesas. Pois bem, aquela mulher humildemente acertou. E a cirurgia foi feita. E foi um sucesso. E finalmente chegou o dia da revisão. Pois bem, a moça estava lá, aquela senhora diante dele. E depois de fazer os exames, ele disse para ela, minha senhora, estou profundamente feliz. Tirei todo o câncer que havia na sua bochecha. E agora, a senhora poderá viver uma vida tranquila. E ela disse, doutor, eu estou muito feliz. Mas o senhor me disse que apresentaria a nota com as despesas. Eu estou preocupada com isso. E ele disse, veja só, por acaso, está aqui dentro da minha gaveta. E eu vou entregar agora mesmo para a senhora. E ele tirou aquele papel da gaveta. E entregou nas mãos daquela senhora que estava com medo dos valores. E quando ela olhou para o papel, ela levou um susto. Porque lá estava escrito. Tudo está pago por um pão com salame e um copo de leite. Isso se chama gratidão. Isso se chama Natal. Que Deus nos dê a graça de viver as alegrias desse novo tempo. Porque o menino nos foi dado. Obrigado. 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 Obrigado.